E aí pessoal, aqui é a Pumpkin, trazendo pra vocês mais um tutorial Minecraft Addon E dessa vez eu decidi trazer aqui o Vanilla Animals Addon, que é um addon bem legal aqui É melhor do que é para celular, eu vou deixar o link na descrição É celular né, Minecraft Windows 10 e Minecraft Mobile, certo? Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui os novos animais A gente vai ter o Babirusa, certo? Que é esse animal que é uma espécie de javali E o Babirusa pode ser encontrado na selva Ele é neutro quando ele é adulto e ele ataca jogadores quando ele for provocado E ele é pacífico quando bebê E o filhote foge dos predadores Ele pode ser criado e a gente pode criar eles né, com cenoura, beterraba ou batata Eu vou criar aqui, apenas aqui com cenoura, certo? É só dar uma cenoura de cada Para os adultos eles vão fazer um filhotinho ó Vou esperar nascer aqui Aí nasceu o filhotinho, então a gente pode estar criando eles dessa forma Depois nós temos o Entílope Bongo Esse aqui é o Entílope Bongo, bem legal O Entílope Bongo pode ser encontrado na selva O comportamento dele é pacífico e ele foge de predadores Ele pode ser criado, domesticado e montado E é necessário uma cela, ele pode carregar itens Então vocês podem domar, criar, alimentar e curar ele com maçã ou trigo Eu vou usar trigo, certo? A gente pode dar alguns trigos aqui Na verdade vários trigos Aí, para domar, a gente monta nele, coloca a cela dessa forma aqui E já podemos utilizar ele, certo? E para fazer com que ele tenha itens é só clicar com o botão direito com o baú na mão Que vocês vão adicionar aqui o inventário, igual as mulas né Igual as mulas e os burros, não os jumentos A gente já vai poder ter o inventário e guardar as coisas que a gente quiser aqui E aí a gente pode criar também né A gente vai criar aqui, só que a gente precisa domar eles né E depois dar um trigo de cada Os dois tem que estar domados E aí a gente vai ter um filhotinho E dá para fazer ele crescer usando o trigo Depois nós temos o rinoceronte de Sumatra É esse rinoceronte aqui ó Bem legal também, só que ele é um pouco menor né Os rinoceronte de Sumatra podem ser encontrados na selva O comportamento dele é neutro quando ele é adulto Ou seja, ele só ataca se vocês baterem nele E ele é pacífico quando filhote Os rinoceronte de Sumatra quebram gramas, plantas e folhas enquanto correm perto delas Ele pode ser reproduzido, pode ser domesticado, montado E eles vão atacar, eles vão atacar se vocês tentarem montar nele Mas depois vocês podem alimentar ele com folhas para ajudar a domesticar E ele pode ser montado e é necessário uma cela E uma vez que vocês domarem ele, vocês podem controlar o ataque do rinoceronte interagindo Ou derrubando tudo que estiver na sua frente Vocês podem alimentar e curar ele com folhas Então a gente vai pegar aqui, mudar algumas folhas para acalmar ele Depois a gente pode montar e é igual o cavalo tá Ele vai jogar você de vez em quando Eu vou dar mais algumas folhas aqui para tentar acalmar ele Vou esperar ele estar correndo aqui ó Ó, o legal é que faz uma fumacinha quando ele corre, eu gostei bastante disso A gente pode colocar a cela aqui e já podemos andar com ele Não dá para colocar baú nele, então ele não tem inventário Ele serve só para vocês poderem usar ele aqui mesmo, tá E vocês podem estar usando ele aqui Opa, montei no outro Para poder quebrar as coisas, certo? Então é assim que vocês vão fazer para domar esse rinoceronte aqui que é muito legal Depois a gente vai ter aqui a bananeira A bananeira é essa bananeira aqui né, que vocês estão vendo, muito legal, muito bem feita Gostei bastante do modelo dela E ela é bem interessante, ela tem vários estágios de crescimento, certo? A bananeira vocês podem fazer crescer né, tem a sapling dela, a muda Vocês vão estar encontrando ela pelo mundo O lugar que vocês vão encontrar né, a bananeira É o bioma da selva né, o bioma da jungle Vocês podem obter as mudas destruindo as folhas E podem obter bananas destruindo o cacho Vocês podem acelerar o crescimento usando farinha de osso E as bananeiras só dão frutos uma única vez, não vai crescer banana de novo Então vocês vão plantar né, no chão aqui a muda ó Na grama mesmo Pode fazer crescer mais rápido com farinha de osso E aqui fazer crescer mais rápido a banana Esse aqui é o último estágio da banana Aí vocês podem quebrar E aí vocês vão conseguir a própria banana aqui Que é esse item, certo? E vocês podem comer Só que depois não vai crescer banana de novo Aí vocês vão ter que plantar outra bananeira Aí vai ficar mais como decoração Outra coisa também que vai deixar cair aqui né É esse, o tronco né, o caule vamos dizer assim Da banana Que é esse caule aqui né Esse caule aqui Vocês podem usar como decoração Ou se vocês quiserem Pode colocar aqui na bancada de trabalho Ou no mini crafting ali do Mine E vocês vão conseguir aqui 4 desses aqui né 4 caules E esses caules vocês podem usar pra poder fazer até 6 papéis 3 caules desse vocês conseguem 6 papéis Então ele é melhor até que a cana de açúcar Então a gente vai ter todas essas coisas nessa atualização aqui O que é bem bacana Mas bom pessoal, era basicamente isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje Sobre esse Adam Eu já fiz vários vídeos sobre ele mostrando todas as criaturas Então se vocês quiserem assistir Vou deixar nos cards pra vocês E se gostou do vídeo por favor já apoia com like Se acabou de chegar no canal já aproveita e se inscreve E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos Bom, vou ficando por aqui E até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.